Olá pessoal, meu nome é Rudi Garcia e no vídeo de hoje eu vim trazer um conteúdo diferente pra vocês Que é mostrando o que eu faço no meu dia Só que antes eu vou deixar o seu like, se inscrever no canal pra não perder o vídeo E assiste o vídeo aí e conta pra mim se você gostou, porque demorou bastante pra assistir esse vídeo E eu queria trazer uma coisa diferente e eu gostei bastante de fazer esse vídeo Espero que vocês gostem também Então é isso, um beijo, falou! Tchau! Bom dia gente, agora são 6 horas da manhã e eu vou ter pré-presco e eu vou mostrar a minha roupa que eu vou usar Então, bora lá Gente, eu vou usar essa calça aqui e eu vou usar este monitor Então, eu vou colocar a minha roupa e volto com vocês Olha assim que ficou a minha roupa Então, eu vou colocar a minha roupa e eu vou mostrar a minha roupa Eu vou colocar um vídeo com a minha roupa, que eu vou mostrar a minha roupa Ai! Vamos lá. E aí, de repente, isso aqui tá muito volumoso. Aí, a lição eu não passo esse, olha aqui, que é muito bom, tá? Passou um pouquinho, mas eu já passo bem. Pronto, a lição tá bom. Tanto esse jeito que deu pra ficar, então vai ficar seco. Agora, eu vou escovar a lição. Pronto, a lição tá bom. Pronto, a lição tá bom. Então, esse é meu look de pré... Gente, eu não gosto muito de tomar café, de comer de manhã. Então, eu gosto de orgulho, aí eu vou tomar esse orgulho, que é de salar de fruta, que o meu amigo comprou. Eu gosto bastante. Eu fico esperando da hora. E aí, eu vou fazer... E aí, eu vou fazer... Gente, agora eu tô indo pra escola. Provavelmente, não vou filmar muito, mas lá na escola, né? Porque senão eu não vou... Senão eu vou pegar meu celular. Mas quando eu puder gravar pra vocês... Agora eu tô indo na escola. Então, é isso. Gente, agora eu não sei que... Gente, agora eu vou pegar meu celular hoje, porque eu vi uma carreira na escola e me firmei a minha casa, mas eu vou sair casa. Gente, acabei de sair da escola. Agora eu tô indo pra minha casa e lá eu fui em Brancês, tá? Então, é isso. Gente, agora eu vou levar meu irmão na escola e mais uma menina lá na escola. E vou mostrar depois pra vocês e quando eu chegar eu mostro o que eu vou fazer, tá? Mas é isso. E bora lá. Gente, já cheguei em casa e já deixei meu irmão pra escola. Troquei de roupa. Troquei de roupa. Coloquei ao mesmo tempo, né? Porque eu uso estênis pra tudo. E agora mesmo eu vou almoçar. Vou mostrar pra vocês o almoço, porque eu não posso almoçar agora. Tomei o remédio, vocês viram lá. Minha vitamina. Aí eu tenho que esperar um tempinho. Aí agora eu vou mexer um pouco no computador, porque eu já arrumei o quarto. Depois do filme pra vocês. Tchau. É comido aqui. É lasanha com arroz. Então, bora eu comer. E fica aí que vejo. Agora eu tô com o aflado. Aula particular, né? Agora são duas horas. Vocês querem a ideia de aula. Já levando meu irmão na escola. E agora eu vou fazer uma aula pequena, né? Pra eu ficar top na escola. E... E... Então, que eu não vou fazer uma aula pequena. Eu vou fazer uma aula pequena. E aí eu vou fazer uma aula pequena. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal